Música Oi gente, eu sou a Astrea da Nação Pachamama Junto com a Sol a gente tem um programa aqui do Canto Livre Para falar sobre a consciência Pachamama, sobre arte, cultura e política também E a primeira vez que eu estive na rádio, eu vim no programa da Elane, do Campo de Peixe Para falar algo sobre o movimento E o Rubens olhou do nada para a minha cara e falou Vocês não querem ter um programa de rádio? Plantou a sementinha e mal sabia ele que a gente já estava há muito tempo sonhando Com a ideia de ter um programa de rádio sem saber nem por onde materializar isso Então eu quero agradecer sempre ao Arnaldo, Rubens e a todo mundo que nos apoia E aos erros que a gente tem no programa E convido vocês a conhecer o Canto Livre Que é uma homenagem também ao coração latino-americano Então vem em homenagem ao Vitor Haro também como um grande herói da América Latina E é isso, graças, graças Parabéns, Ladi Obrigada